Vem pra frente, agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo ateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Meu filho nem precisa animar O nosso santo ateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Meu filho nem precisa animar